E aí pessoal, beleza? Bom, nesse tutorial então eu quero mostrar aqui uma técnica bem legal pra você que trabalha com fotos profissionais ou gosta de tirar fotos com uma câmera semi-profissional ou profissional e não tem uma lente 50mm, por exemplo, que você consegue deixar o fundo bem desfocado. Então essa foto aqui que eu mesmo tirei com a minha câmera é do meu irmão, tá? Esse aqui é meu irmão e minha cunhada, então eu posso usar a foto, pedir autorização. Então é o seguinte, como você pode simular isso no Photoshop de uma maneira, da melhor maneira possível pra não ficar tão falso assim, né? Eu vejo isso aí sendo muito usado e às vezes fica bem falso, bem estranho, tá? Não vou dizer que vai ficar 100% certinho, mas eu vou mostrar aqui uma maneira que eu faço e que é legal. Eu vou duplicar essa camada aqui e como essa aqui é a foto original, o arquivo original, ele é bem grande, tá? É uma resolução bem boa mesmo. Então eu vou aqui em selecionar, selecionar e mascarar. Então aqui, ó, o que eu faço? Eu vou aqui em cima primeiro, eu vou aumentar um pouco o tamanho do pincel porque a imagem é grande e só quando você dá um zoom grande é que você vê mesmo aonde o pincel começando a aparecer. Então eu vou aumentar aqui, uns 30 por hora, pelo menos. Eu vou começar a pintar aqui, tá? Fazer a seleção, ó. Depois eu vou ensinar aqui uma manhinha pra ficar legal. Beleza? Selecionar aqui. Aqui também. Aqui também. Aí é o seguinte, gente. Pra você refinar aqui, então, a escolha, tá? A seleção, faça o seguinte. Ó, você vai aqui tirar, vai clicar em mostrar aresta e vai aumentar o raio aqui e ele vai te mostrar exatamente aonde está a borda, tá? A aresta da seleção. Então você pode colocar aqui um pouquinho mais. Aqui, um pouquinho menos, quer dizer. Você vai pegar o segundo aqui, então, e vai começar a selecionar, tá? Aquilo que faltou pra você, tá bom? Se faltou alguma coisa e tal. Mas nesse caso, não, tá? Então eu vou tirar aqui. Tá aí. Se tivesse ficado estranho assim, tá bom? Beleza. Então eu vou deixar desse jeito mesmo. O que eu queria selecionar já foi selecionado. Eu vou clicar em OK. Nós vamos ver uma outra maneira de refinar isso ainda, tá? Então nós vamos clicar, segurar o Alt e clicar aqui nessa máscara. Aí você vai ver só a seleção feita. Você vai pegar o pincel com a cor preta. Você vai pintar aquilo que você não quer que apareça, tá? Tipo essa parte aqui. E, de repente, uma outra coisa. Então, essas pontinhas aqui, por exemplo, eu não quero que apareça. Nem essa daqui também. Então aqui tem coisas que eu não quero que vá pra seleção. Você tem que observar bastante a foto antes, tá? Pra não ir coisas. Ok. Então é isso aí. Então eu só clico com o Alt em cima de novo e ele volta ao normal. Agora é o seguinte. Olha o que eu vou fazer. Eu vou duplicar essa camada aqui de baixo, tá? Vou clicar aqui em cima. Meu, olha esse galo aqui do lado, cara. Não, você tá de sacanagem. Eu vou clicar aqui, segurando o Ctrl em cima da máscara, tá? E vou aqui embaixo, nessa leia do meio. E vou lá em editar, preencher. Não, isso aqui só pode ser brincadeira. Aí eu vou clicar, escolher essa opção, sensível a conteúdo, e vou clicar em OK. E ele vai preencher essa parte aqui dos dois com o fundo, né? Como se o fundo, como se não tivesse ninguém nessa foto. Isso que eu quero simular. Então ele já fez isso. Se eu tirar a visualização aqui, vocês vão ver que ele fez isso lá. Só que ficou aqui, ó, parte deles aqui ainda. Então eu não quero isso. O que eu faço? Então eu aperto Ctrl Z aqui, ou Ctrl Alt Z, tá? E faço de novo. Vou clicar aqui em cima da máscara com o Ctrl pressionado. E aqui o que eu faço? Eu vou lá em selecionar, modificar, expansão, tá? Se o senhor ficou com aquele fantasminha lá, faça isso. Então eu vou colocar aqui uns 15 pixels mesmo, pra ele abrir um pouco a seleção, tá? Aí sim eu vou lá em editar, preencher, sensível conteúdo. Então eu vou meio que apagar os dois, então, desta foto. Beleza, eu vou apertar Ctrl D, então, olha só. Então, meio que apaguei, né? Beleza, então se eu voltar aqui, então, agora essa máscara, a de cima, essa linha de cima, deixa eu tirar essa daqui pra não aparecer nada de baixo, os dois voltaram. Então, praticamente, eu tenho aqui como se fosse a foto por trás, sem eles, né? Então eu posso trabalhar nessa foto de plano de fundo agora, com uma... com desfoque. E o melhor pra você usar é esse aqui, ó. O desfoque, nesse caso, né? É o desfoque de lente, que simula um desfoque de lente. Então tem diversas resoluções aqui. O que eu sempre falo é o seguinte. Você usar o mais preciso, tá? E o raio, eu não gosto de colocar, por exemplo, 100%, porque vai mentir muito. Então eu coloco, assim, por exemplo, de 30 a 55, mais ou menos, sabe? Pra não ficar tão falso, né, gente? Porque pode ser que fique falso, né? Então eu vou colocar aqui um 46. Tá aí. Tá legal. Vou clicar em OK. E olha lá. Então, nesse caso, ficou bom, né? Ficou perfeito? Não, não ficou perfeito. Mas ficou bom. Ficou ou não ficou bom? Tem uns detalhes na camisa dele aqui, talvez, que não tenha ficado tão legal, mas... Beleza, não dá... Olha só. Você vê que pegou mesmo os fiapos da camisa dele, né? Não foi um recorte mal feito. Então, OK. Alguém vai falar. Alguém pode falar, mas... Beleza. Aqui no cabelo dela talvez tenha ficado uma coisinha, mas... Dá pra tirar também. Beleza, gente? Então é basicamente isso. E agora as minhas famosas firulas... Toda pessoa faz, né? Toda pessoa faz. Vai misturar dois canais ou pesquisa de cores. E coloca, por exemplo, aqui. Pode colocar um Filmstock. Não, exagerou. Um... Edge Amber. Não. Um Fall Colors. Fall Colors. Muito bem. Aí eu ia equilibrar isso aqui com um equilíbrio de cores. Equilíbrio de cores, né? E vou tirar um pouco do amarelo. Ó. Tá muito amarelo. Vou tirar um pouco do amarelo. E o verde. Vou tirar um pouco do verde também. Ciano. Ai. Consegui um equilíbrio legal aqui, hein? Ó. Tava assim. Deixei assim. Galera, fala a verdade. Ficou muito bom, né? Vamos ver o anterior. O anterior tava assim, ó. Olha aí o antes e o depois. Olha só. Pô. Ficou muito legal, né? Então, gente. É basicamente isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês aproveitem essa dica. Mas tem que ser feita com fotos boas. Principalmente fotos profissionais ou semiprofissionais. Eu não sou um fotógrafo profissional, tá? Tem dois ou três anos que eu faço isso. Tiro mais fotos da minha família, de alguns conhecidos, namorada, o cachorrinho da minha namorada. Já coloquei algumas fotos aqui no canal. Mas eu gosto de fazer isso porque eu não tenho uma lente muito boa ainda. Então, às vezes, eu simulo isso pra melhorar um pouco. Tá ok? Então, é isso, gente. Tchau.